ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Suspeito de estuprar uma menina de 8 anos em presídio da capital é encontrado morto em uma das celas do centro de detenção provisória masculino. No segundo dia de julgamento do narcotraficante João Branco, a ausência de testemunha de defesa causa confusão no fórum Enoque Reis. Homem morre em acidente envolvendo carro e moto na Praça 14, zona sul de Manaus. Eles teriam avançado o sinal vermelho. Especialistas alertam para os riscos causados pela falta de manutenção em elevadores da capital. TRE toma as últimas providências para o segundo turno das eleições suplementares de domingo, já considerada a mais cara da história amazonense. O Jornal em Tempo deste sábado começa agora. Olá, boa noite. Suspeito de estuprar uma menina de 8 anos dentro de um presídio em julho deste ano foi encontrado morto na noite desta sexta-feira. Pois é, José Onilson Félix de Abreu de 22 anos foi encontrado morto na noite desta sexta-feira por volta das 9 horas dentro de uma cela do centro de detenção provisória masculino 2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Ele estava com uma corda no pescoço. O detento foi flagrado no dia 28 de julho, abusando sexualmente de uma menina de 8 anos, filha de um preso da unidade. De acordo com os dados da polícia, a menina foi ao presídio em companhia da mãe para visitar o pai. O suspeito, que era conhecido da família, começou a conversar com a criança e ofereceu um brinquedo para ela. Depois de ganhar a confiança dos pais e da menor, ele a levou para uma das celas do pavilhão 5 e cometeu o abuso. Depois disso, José foi encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para os procedimentos de flagrante e foi indiciado pelo crime de estupro. A causa da morte será confirmada através de um laudo do Instituto Médico Legal, que foi acionado ao CDPM para remoção do corpo. Além do IML, foram acionados os policiais militares do 20º Distrito Integrado de Polícia e equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestros e do serviço de atendimento móvel de urgência. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Um menino de 4 anos foi estuprado por um de 14. Foi no Educando, zona sul de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente é o Alisson Mota. Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Ele é acusado de abusar de um menino de 4 anos na última quinta-feira no bairro Educandos, zona sul de Manaus. No depoimento, o jovem afirmou que praticou o crime porque foi obrigado por uma entidade maligna. Segundo a delegada que acompanha o caso, a vítima estava em um beco com outras crianças quando o adolescente, que é vizinho dele, chegou e o forçou a ir até uma casa abandonada. No local, ele espancou a criança e ainda a obrigou a ter relações sexuais com ele. Depois do crime, a criança foi para casa. Foi quando a irmã da vítima percebeu um sangramento. A família só teve conhecimento do estupro porque as crianças que estavam com a vítima no beco informaram que ele teria sido levado por um jovem. A polícia foi acionada e fez o transporte do infrator até a delegacia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Homens são presos depois de fazerem arrastões na Zona Leste. Motorista é executado com um tiro na nuca no Aleixo, zona centro-sul da cidade. Vamos ao nosso resumo de notícias. E na noite desta sexta-feira, dois homens foram presos depois de promoverem um arrastão na Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, os bandidos renderam e esfaquearam um taxista no coroado. Em seguida, com o carro da vítima, eles foram até o Jorge Teixeira praticar assaltos, mas acabaram sendo presos por policiais militares. A dupla foi levada ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada. E na madrugada de hoje, o motorista Fábio da Silva, de 27 anos, foi executado em frente aos amigos dele em um bar no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. De acordo com o Testemunhas, o motorista estava em pé quando dois homens chegaram ao bar. Um deles se aproximou e deu um tiro na nuca de Fábio. Ele chegou a ser levado ao pronto-socorro 28 de agosto pelos amigos, mas morreu minutos depois de dar entrada na unidade. A família do motorista afirmou que Fábio não tinha envolvimento em crimes. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O ex-prefeito de Itamaraty e atual presidente da Associação dos Municípios do Amazonas, João Campelo, e outros passageiros de um voo doméstico que ia para Itamaraty, foram detidos pela Polícia Federal na tarde desta sexta-feira no Aeroclube de Manaus. A suspeita é que o voo transportaria uma grande quantia em dinheiro, possivelmente utilizada na compra de votos no interior do Estado. A informação sobre a apreensão do dinheiro não foi confirmada pelos federais. José Campelo foi liberado depois de ouvido na sede do órgão. Ele chegou a falar com a imprensa e disse que tudo não passou de um mal-entendido. Ele informou que a mercadoria transportada no voo se tratava de material hospitalar e medicamentos. O segundo dia de julgamento dos envolvidos na morte do delegado Oscar Cardoso foi marcado por confusão. Tereza Castro e José Maurício, advogados do narcotraficante João Branco, foram os primeiros a deixar o fórum. Eles afirmaram que os trabalhos da defesa foram prejudicados por pedidos indeferidos pelo juiz e também a ausência de uma testemunha-chave do processo, um policial militar que foi deslocado para trabalhar nas eleições no interior do Estado. A partir do momento que ele destitui a defesa do João e nomeia a defensoria pública, eu não posso advogar mais no processo. Mas posso, e ele sendo assistido pela defensoria, no dia que for designada uma nova data, quando o João Pinto for julgado e ele disser quem é o advogado, ele vai dizer que o advogado sou eu, eu venho, assumo a tribuna e faço o julgamento. Por abandonar os processos, os advogados foram multados em 100 salários mínimos cada. Depois disso, o defensor público Wilson Mar de Deus, defensor de Messias Sodré, também abandonou o julgamento pelo mesmo motivo. Diante de toda a confusão, os réus Marco Pará e Diego Bruno decidiram desconstituir os advogados deles. Os advogados do quinto réu, Mário Tabatinga, apontado como empresário que vendeu o carro usado na morte do delegado, permaneceram no caso. Vivemos um ambiente de terror no sistema carcerário do Amazônia. Essa é a mensagem que, desde janeiro, nós temos no seio da nossa sociedade, de que o nosso sistema carcerário é um ambiente de terror. E o meu constituinte, o seu Mário Albuquerque, desde o momento que foi preso, sofre sérias ameaças de morte. Durante o julgamento, a promotoria acusou o empresário de ter ligação com o João Branco, mas a defesa negou. A questão do João Branco é que ele falou em interrogatório, ele não nega, que ele tinha negócios de automóveis com a esposa do João Branco, a dona Sheila, que é pivô, né, de todo esse caso que nos traz esse julgamento, diante do estupro sofrido, diante das violências sofridas. Os quatro réus terão dez dias para constituir novos advogados. A audiência continuou apenas para Mário Trindade. A defesa de João Branco deve entrar com o pedido para que o processo dele seja julgado separado dos outros quatro réus. E o réu Mário Trindade, conhecido como Mário Tabatinho, foi condenado a cinco anos de prisão pelos crimes de associação criminosa e apropriação de bens. Ele foi absolvido pelo júri da acusação da morte do delegado de polícia civil Oscar Cardoso. Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um homem morto na Praça 14, zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, os veículos avançaram o sinal vermelho. O auxiliar de cozinha, Clodonildo de Souza, de 48 anos, morreu depois de colidir a moto dele com um carro, neste cruzamento entre a Avenida Tarumã com a Rua Major Gabriel, por volta das duas e meia da madrugada. Segundo a família, Clodonildo tinha saído de casa para se encontrar com alguns amigos. De acordo com testemunhas, a vítima vinha da Avenida Tarumã em alta velocidade. Foi quando colidiu com o outro motorista que vinha no carro. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada aqui na Avenida Major Gabriel e o capacete saiu na hora do acidente. Aí os comentários aí é que o motoqueiro avançou o sinal. E o que bateu ele, a população fala que é um marinheiro. O auxiliar de cozinha sofreu traumatismo crâniano e morreu na hora. O motorista do carro não teve ferimentos. Ele foi até o primeiro distrito integrado de polícia, onde registrou a ocorrência. Não escutou nada a falar, só perder o marido. Ele é um filho pequeno de cinco meses. Eu acho que só isso é tudo. A vítima era natural do Piauí e conhecido como Ceará da Banana. Ele trabalhava no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Um negócio que ninguém esperava, né? É uma coisa assim que deixou a família, desestruturou a família toda, tá entendendo? Daqui a pouco, o Tribunal Regional Eleitoral faz últimos ajustes para a eleição suplementar de amanhã. É já, já. Tchau. 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 Tchau.